Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com mais um episódio da nossa série, nosso desafio de partidas rápidas aqui no chess.com, as nossas partidas explicativas. Esse que é o episódio 64 da série e estamos aqui com 1971 de hate, chegando aí na faixa dos 2000. Vamos ver aqui o que vai rolar nesse episódio de hoje, desafio já tá lançado aqui. E vamos jogar a primeira partida de pretas, preta no francês aqui de 1872. Ele jogou aqui cavalo F3, vamos jogar cavalo F6, podendo levar para umas posições de índia do rei, de repente transpor para uma benone. O cavalo F3 ele não define muita coisa ainda, né? Ainda pode virar umas posições de siciliana, pode na verdade virar várias posições, né? Ele não definiu nada. Eu tô jogando de uma maneira simétrica por enquanto, mas agora dependendo do peão que ele avançar, se ele jogar C4 ou E4, aí que eu vou definir aqui o nosso plano e qual a abertura que vai ser, né? Porque se ele jogar C4, eu posso jogar E5 e virar as posições da inglesa. Se ele jogar com E4, eu jogo C5 e viro uma posição de uma siciliana fechada, de um ataque índio do rei, por exemplo, né? Então, ó, ele jogou com o cavalo C3, então ele tá mais inclinado a jogar o E4, por isso eu vou jogar C5, que vai acabar transpondo para uma posição de siciliana, né? Agora ele tá jogando uma posição de uma siciliana fechada, onde esse esquema do fianchetto funciona muito bem, tá? Então, quando você estiver jogando aí siciliana, independente se você joga Neidorf, se você joga Taimanova, Chevening, independente da siciliana, o esquema com G6 e bispo G7, fianchetto, vai funcionar muito bem contra essas variantes fechadas, quando o cara não joga D4, né? Então, por exemplo, a fechada clássica aqui com G3 e bispo G2, essa é uma das melhores maneiras de você enfrentar, né? Bom, e como que o preto vai fazer para criar contra-jogo aqui? A gente vai tentar criar contra-jogo atacando na ala da dama, né? Então, eu vou jogar aqui torre B8, com a ideia de fazer um B5 e B4, ele jogou A4 para tentar evitar isso, então vamos fazer A6, novamente eu quero fazer B5 e chegar com B4, eu quero abrir uma coluna na ala da dama para assim conseguir criar contra-jogo. E aí, combinado com esse meu bispo de G7, que o bispo vai ficar muito ativo na diagonal, eu posso pressionar essa ala da dama. Então, vamos fazer aqui o B5, e é um toma, F4 ameaçou fazer E5 ganhando uma peça, então eu já vou jogar aqui um cavalo D7 para evitar essa ideia, assim abri na diagonal para o meu bispo também. Posso pensar em já jogar um B4 expulsando esse cavalo de C3, agora abriu bastante a diagonal, e ele está vindo com um ataque na ala do rei, então é típico das posições da fechada. Vou jogar um bispo B7 com a ideia de torre A8, tentando assim criar contra-jogo pela coluna A, e ele segue passando peças aqui para a ala do rei. Sempre dá um pouco de medo essas peças chegando por aqui, mas vamos acreditar aqui no nosso contra-jogo na ala da dama, vou jogar o torre A8. Se torre toma, dama toma, e está chegando com dama A2. A dama vai ficar bem longe da ala do rei. É, vai ser com emoção essa partida aqui, né? As posições de fechada, sempre acontece esse tipo de coisa. Dama A2 ou dama A1? Os dois lances são possíveis aqui, né? Eu estou querendo jogar um dama A2. O problema é que tomar em B2, eu troco o meu bispo de casas pretas, né? É, esse é um momento importante aqui da partida. Cavalo D4 é um lance também, cavalo E5, tem umas casas aqui para os meus cavalos, né? É, vou jogar aqui um... Dama A2. Vamos de dama A2, aqui de olho em B2. Porque se ele jogar B3, ele enfraquece um monte de casas, e aí eu já tenho o cavalo D4 chegando, né? Ele jogou G5, ele quer passar mais peças aqui para... para a ala do rei. Ih, ele quer chegar com o cavalo G4. E agora é a hora da verdade, hein? Vamos ignorar tudo e jogar bispo por B2? Vou jogar bispo por B2. Jogar bispo por B2. Dama B2. E agora, quando o cavalo G4, eu estava pensando em cavalo E5. Porque cavalo H6, cheque, rei G7. Minha dama está controlando essa diagonal ainda, não estou vendo claro como que ele vai me atacar. Apesar de ter um monte de peças chegando aqui, ainda não está tão claro isso para mim. Vou jogar cavalo D4, de olho em C2 agora. Ameaçando dama por C2. E se ele jogar um torre F2 para defender, eu faço torre A8 com a ideia de torre A1. Nossa, eu abandonei toda a ala do rei, né? Não tem uma peça minha aqui na ala do rei. Mas acho que está tranquilo ainda. Bom, se cavalo E5, provavelmente ele vai fazer um dama F4, né? Mas, ó, cavalo E5, se ele jogar dama F4, eu posso jogar torre A1, cheque, e aí dama F2. Eu tenho um dama C1 aqui, que é interessante também, né? Dama C1, cheque. Tentando tirar umas casas da dama. E na dúvida agora, vou jogar o cavalo E5 primeiro, já tocando nessa dama de G4. E agora, quando jogar dama F4, eu vou tentar essa ideia de jogar torre A1 e dama C1, para trocar as damas, né? Então, vamos jogar a torre A1, cheque. Porque minhas peças estão muito bem colocadas, né? Está tudo funcionando bem aqui. E agora, acho que dama C1, eu vou... eu vou conseguir trocar essas damas, né? Vamos de dama C1. Talvez ele ainda tenha um torre D2, mas aí, beleza. Aqui ele descordenou muito as peças. Aí ele não tem ataque aqui também. Fazendo isso, né? O único para não trocar as damas seria um torre D2. C4 é um lance, né? C4, se peão toma, peão toma. Ok? É que eu estou jogando C3 ali. E aí, se ele tomar em C4, cavalo por C4, eu ataco a torre. E não pode tirar essa torre que está caindo a daminha F4. Vou fazer C4. Ok. Vamos tomar de H. Continua a ameaça de C3. C3. E se ele tomar em C4, eu faço cavalo C4. E estou ameaçando tomar a torre. A torre está cravada. A dama de F4 está no ar. O meu ataque está chegando primeiro aqui. Contra o jogo na ala da dama veio muito rápido, né? Tá. H5. Acho que eu posso simplesmente ignorar. Faço C3. Se tomar... Tomamos de cavalo. Atacando a dama. E se... H6, eu posso tomar mesmo. Está tudo defendido. Bom, vamos jogar C3. Ataquei a torre de D2. É, eu tinha pensado em cavalo tamanho G6 agora. Já atacando a dama. Bom, só dá um confere aqui. Mas acho que está tudo bem. Vamos tomar de cavalo. Toquei já na dama de F4. Está com a torre atacada também. Abandonou, né? Abandonou que vai cair tudo. Pô, essa deu certinho a estratégia da Siciliana contra a Siciliana fechada. Que é o que eu falei de atacar na ala da dama. É uma luta assim, meio tensa. Porque seu adversário está vindo ali no seu rock. Está chegando com as peças. E você tem que chegar primeiro na ala da dama. Mas aqui deu certo. Deu tudo certo aqui. Vamos fazer a análise agora, a revisão da partida. Para ver a verdade, né? Que na revisão a gente descobre a verdade mesmo do que aconteceu. Mas a primeira vista, né? Olhando a partida, parece que foi mais ou menos ok, né? Vamos olhar aqui primeiro a precisão. Então dá para a gente ver aqui a precisão da partida. Meu adversário foi ali com 79%. Eu tive 91% de precisão. Beleza, foi razoável aqui a precisão. E agora vamos ver no modo de análise aqui. Se foi mais ou menos tudo certo aqui, né? Claro que vai ter os nossos erros ali de sempre. O computador não perdoa. Mas vamos lá, né? Começou ali então com o cavalo F3, cavalo F6. Foi aquela posição que acabou chegando na siciliana fechada. Por transposição de lances. E aí eu fiz o planinho típico ali de atacar na ala da dama. Ele já não gosta muito do F4. Prefere um cavalo E2. E não gosta do meu cavalo D7 também. O computador acha que cavalo H5 é mais forte. Pressionando G3. Me parece tão superficial esse plano aqui, cavalo H5. Não é nada natural fazer isso. O computador é muito concreto, né? Por exemplo, se faz o lance... Ah, esse G4 tem um bispo D4 cheque. QH1 e cavalo G3 mate. Ó, esse aqui seria legal, hein? Mas ok, cavalo E2 defende. E defende D4, defende G3. O computador vem com cavalo D4. O computador é muito concreto, né? O que é isso? Eu nem sonhei em cavalo... Eu joguei o cavalo D7, que é um lance normal. Ele fala que é um erro. Porque não é o mais preciso, né? Não é o cavalo H5. Aí B4. Bispo B7. Ele não gosta do cavalo G3. Torre A8. Acho que é uma leve imprecisão. Ele gosta mais de Dama B6. Pra conectar as torres. Depois Torre A8. Faz sentido. Quando eu joguei o Torre A8 e tomei de Dama, eu comecei a pensar nisso. Que talvez eu deveria ter feito um lance de Dama pra ganhar a coluna com a Torre, né? E invadir. Aí ele ainda tá com vantagem das pretas, né? Aí F5 fala que é um outro erro. E Dama A2 já dá uma vantagem decisiva. Três pontos aqui de vantagem já. G5. Bispo toma. Toma, toma. O computador não se intimida com nada. Cinco pontos de vantagem. É. Tá perdido aqui já. Sete pontos de vantagem. Só vai aumentando. Não, tá muito perdido. Aí C4. Matador aqui. Ah, a partida foi boa. Foi boa. Só teve aquele detalhe. É, aquele já abandonou, né? Cavalo por G6. Só teve aquele detalhe ali que tinha um cavalo H5 fino, mas eu acho que aquilo ali é muito concreto, assim. Nem sonhei em fazer aquele cavalo H5, na verdade. Foi no plano padrão ali que é fazer o cavalo D7. Bom, fica aí uma ideia. Se você não sabia como enfrentar a Siciliana fechada, você é jogador de Siciliana, jogar dessa forma aqui é bem interessante, tá? Funciona contra quase todas as Sicilianas fechadas. O fianchetto do Bispo ali em G7. Se você aprendeu mais, já deixa aquele like aqui no vídeo. E também aproveita para se inscrever aqui no canal, que todos os dias tem conteúdos novos para a galera que está querendo aprender mais sobre xadrez. Beleza? Bom, então vamos chegando ao final desse episódio de hoje. Vamos encerrando por aqui. E até a próxima. Tchau.